Música Música Meu batalhão bateu Seu trânsito esclareceu E as águas do mar sumir Que o sonho do céu desceu Que o sonho do céu desceu Para nos guiar Que secreta nessa terra Música Pois vamos poder chorar Meu batalhão bateu Já eu sinto esclareceu Mas é meu do mar sumir Que o sonho do céu desceu Que o sonho do céu desceu Para nos guiar Que secreta nessa terra Música Meu batalhão bateu O campo esclareceu E as águas do mar sumir Que o sonho do céu desceu Que o sonho do céu desceu Para nos guiar Que secreta nessa terra Vamos poder chorar Vamos poder chorar E as águas do céu desceu E as águas do céu desceu E as águas do céu desceu Tua licença Eu já vim de vida Eu já vim de vida Eu já vim de vida Já ganhei a Tua mesa E as águas do céu desceu E as águas do céu desceu Eu já vim de vida Eu já vim de vida Já ganhei a Tua mesa Eu já vim de vida 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 Já ganhei a Tua mesa Eu já vim de vida Eu já vim de vida Eu já vim de vida